Música Bom, hoje então a gente vai finalizar essa Liga Série A Team, beleza? Vamos ver quem vai ser campeão aí Eu, Inter ou Roma, beleza? Não sei se o Roma tem chance ainda, não Praticamente o Roma já tá... Tem chance, mas é muito difícil, muito difícil de conseguir alguma coisa, né? Então é mais fácil, eu e o Inter tá disputando ali Estamos ali com 78 pontos, a Inter tá com 77, né? Logo abaixo, em segundo Cara, vamos ver, faltam só 4 jogos E vamos ver quem vai resolver aí a Série A Team de V, beleza? Vamos ver que você tem chance de conseguir dar uma assistência ainda, cara? Quinteiro parou no 11, né? Tem chance de eu ser líder em assistência também, cara? Será que eu posso ser melhor em tudo aí? Ser líder em assistência, artilheiro, melhor jogador? Dá tempo, cara, dá tempo Mas com certeza eu vou resolver o jogo primeiro Pra depois tentar dar uma assistência, beleza? Bom, vamos lá então, vocês pediram salve, né? No último vídeo, então eu vou mandar pra vocês aqui Salve pro Migas Sete Copas Não sei se é isso mesmo, mas Tá aí, é nóis, mano, salve pro Migas Sete Copas Italo Gameplay, mano, tamo junto Como esse cara é novo, né? Chegou no canal e agora Salve pra ele Bom, não sei se ele é novo, né? Mas ele começou a comentar agora E tá acompanhando os episódios de tudo aí, mano Salve pra você É nóis O Pedro Mora Pediu pra eu mandar salve pra ele E também pediu Pra eu falar se eu vou cumprir a meta dele, né? Que é de 4 gols Em um jogo só Cara, vamos tentar sim Vamos tentar fazer essa meta de 4 gols aí Eu quase bati sem querer, mano Sem pensar na meta Eu quase bati sem querer no último vídeo, né? Fazendo um hat-trick ali E se o Pogba não batesse o pênalti Eu ia bater, né? Ia fazer essa meta Ia bater essa meta de 4 gols aí Então, eu vou tentar fazer sim, cara Essa meta de 4 gols pra esse vídeo Ainda pra hoje, tá? Se não der hoje Eu faço em outro jogo Na Copa América Se der também Se não for eliminado, né? Então, salve pra você, mano Tamo junto aí Acho até interessante Essa coisa de meta, cara Você pode deixar nos comentários aí, né? Em questão desse negócio de meta aí Eu acho legal Seria uma coisa Da hora pra dar uma diferenciada aqui na série, né? Gostei, mano Da sua sugestão Salve pro Pedro Mora Robert Luizman Tamo junto Playtutors LucasGamer15 Rodrigo de Placa Rodrigo do PS2 E o Melrick Beleza? Se você quiser salve Deixa nos comentários Que eu vou mandar pra vocês No próximo episódio Beleza? Então, vamos lá, cara Jogo contra o Elas Verona Tô com a setinha amarela Minha setinha preferida E só vamos, cara Só vamos, só vamos Porque hoje É hoje que a gente vai ver Quem vai levar A Série A team, mano Juventus Ou o T de Milão Artemio Frank Boa, ganhei a minha estágio Não sei porquê, cara Depois de toda a final A gente Disputa a minha amostagem, né? Que a gente disputou uma final Por exemplo, olha Igual anteriormente, né? Como sempre acontece na final Da Champions League Tipo, a gente A gente Faz a final da lua Da Champions League No estádio da Luz, né? E no jogo seguinte A gente vai jogar No estádio da Luz, tá ligado? Sendo que A gente vai jogar a Liga, então Uma coisa que não faz sentido, velho Mas tá bom pra mim Esse estádio bem da hora A tem o Frank Estádio do Fiorentina Eu com a Guilharela, mano Bora lá, então Acho que eu jogo com a Guilharela Uma boa chance, né? Uma boa oportunidade De você ter Como dar assistência Então, vamos ver, vamos ver E começou o jogo Começou o jogo E encontrou Elas Verona, mano E salvamos, cara Salvamos, salvamos, salvamos Hoje a gente tem que ganhar Vamos jogar sério Hoje Independente do que vocês fizerem Hoje Não vou me enervar Hoje, mano E vou fazer um episódio Bem pacífico Independente se a gente Ganha a Liga ou não Se for Perder por burrice Também Nem ligo Hoje não Vou me enervar Vou jogar como Pro Player Se bem que Pro Player Também não rir, né? Mas beleza Vou jogar como Gamer, não De quando Pelo futebol Sério Vamos lá Recupera a posse de bola O Agliarella Boa, Agliarella Uuuu Os caras só pegam Marcação pesada em mim Repararam? Então toma Ah, mentira Não, não, não Não, não Eu estimado a metade Mas eu passar da barreira É muito fácil Sei não, hein Boa, mano Aqui mesmo Toma Que missão, hein, velho Que missão, mano Eita lá Rolaço Uh, a zero em cima do Elas Verona Que gol Eu achei que não ia, velho Sério mesmo Tem nego na frente, ó Mas abriu espaço pra mim De novo de roubada de bola Que ultimamente tinha sido meu forte, né, fazer gol assim Logo após roubar uma bola Mas beleza É interessante, tá um a zero Vamos lá, cada oportunidade que surgir A gente vai marcar Uh, mano Oh, boy Olha só Ah, gol contra O contra é nada Foi gol do Vá de Vossamor Boa, velho Ah, dois a zero Foi muito bom essa jogada, velho Olha só Ele cabeceou Ele lutou até o fim mesmo Caraca, era pra ser gol contra Anteriormente Uh, o Caetana chutou em cima do Do Fernandinho E foi gol contra, né Do Fernandinho Contra o Cagliari Agora Olha, ele chutou O cara jogou pra trás E foi gol do Vá de Vossamor Estrela Um desvio e foi gol contra Mas um Um toque pra trás Com intenção Não é gol contra Palhaça dessa Mas tá aí Gol de cara Não, gol de cara não Gol do Vá de Vossamor Dois a zero pra nós Boa Vai Olhar ela Então vai eu Toma A gente dá uma assistência, né Tem que ter Boa, velho Tá lá Três A zero Mais um gol meu Olha só Mano, perdi o triângulo Ele jogou em cima do Cagliari Está aí, porta é o gol Três a zero Liquidou na partida E tá aí, é nóis Olha, Caixa bateu travado Então vai de cabeça O cara ganhou É, na verdade Vou até matar a meta Nesse jogo, né Acabou que ficou assim mesmo Se eu tivesse feito mais um Acho que até dava Porque é quatro minutos de acréscimo agora Se eu recuperar a bola Jogou pra mim Eu tentava correr lá pra frente Fazer o gol Três a zero Boa Chutão E acabou, mano Ah é, quatro minutos de acréscimo Agora acabou E tá lá, mano Três a zero Ótimo resultado, velho Muito bom mesmo É nóis É, Inter ganho de dois a zero Fora de casa Contra o Livorno, hein Cara Preocupante A Roma também ganhou Como sempre vai ser sempre acerrado, cara As últimas Eu acho que a última Quatro temporada que eu joguei Foi acerrada, né Pra falar a verdade A última jogada que eu fiquei Bem safe mesmo Bem longe Bem adiantado Como é que eu posso falar Quando eu ganhei assim Com decidência, né Foi quando eu jogava no Chelsea, cara Que até quando eu tava no Barcelona Foi tenso de ganhar a Liga Não me lembro muito, cara Aí o FA Champions League acabou PSG ganhou do Toulouse, mano Ó, terminou Num Num jogo francês, né, cara Interessante isso aí Runei foi o melhor jogador Runei foi o artilheiro E o Lucas foi o líder em assistência, cara Beleza PSG parece que voltou a ficar bom, né, cara Depois dos anos aí Tava ganhando nada Nem Raramente tava ganhando A Liga Francesa E agora tá ganhando a Champions League, mano Que isso Deixa eu ver Qual posição que eles tão lá Ó, os líderes até aqui Toulouse também, cara Ih, Toulouse, véi Que isso, hein Toulouse tá de brincadeira, hein, cara O Atlético de Madrid Tá honrando a gente ali, ó E chamou um legado pra eles, véi Sem gente ganhar um É... A La Liga, né Mas na primeira temporada que eu joguei lá Eu ganhei a La Liga com o Atlético de Madrid também, né, cara Então eu posso Nem falar que Ah, foi só eu sair de lá que eles tão ganhando a La Liga Não, nada disso, meu Nada disso Ano passado foi bem Foi bem travado O Barcelona ganhou por um pontinho só Se eu não me engano Foi um, né Um ou dois, se eu não me engano Se eu não me engano foi isso Ah, beleza Vamos lá, então Jogo contra a QM, né, em vídeo Ó o Parma, mano Ó o Estádio da Luz Acabou o Champions League Agora vamos jogar no Estádio da Luz Eu achei que só ia pro Estádio da Luz Sem a gente jogasse a final, né Mas pelo jeito Mesmo sem jogar a final A gente vai jogar no Estádio da Luz Após o Champions League Isso só acontece no mostrato No Master League é normal Estou à espera de um jogo de grande qualidade Veremos se corresponde a toda esta expectativa Os confrontos entre estas duas formações Foram sempre marcados pela emoção E esta tendência é para manter Como vês o celular Toma, você é louco Estamos perante uma partida Que tem tudo para ser emocionante, Pedro São duas equipas que jogam muito pelas faixas E apostam na intensidade do jogo Início do jogo Está um grande ambiente Esperemos que o jogo corresponda Vamos lá, então Viu contra o Parma O informe bonito deles, hein Foi curtir Salvamos, filho Bate Fateriti Nem sei se foi ele Acho que foi sim De letra Meu Deus do céu, velho Eu achei que não ia ir Sério Eu estava querendo bater de letra Mas eu achei que não ia ir, velho Que isso, rapaz O laço E aí Pimba, mano Pimba E está lá O laço de letra, hein Jesus amado Está lá Legenda com vocês Na cabeça de alguém? Ninguém Caraca Está difícil de jogar contra Vem aqui Vocês viram Quanto mais defensor para mim É pior de jogar Se não é três volantes É três zagueiros É o problema Me complica, mano Aitana O que tu vai fazer, cara? Vai ter o Pogba Pega Só o Bracazer Jesus Olha só Na cabeça, velho Que bizarro Nunca vi uma defesa assim Podem convertir esta oportunidade Ah, para o que eu enchi mais, velho Caraca Se não tivesse sentido, hein, cara Ai, Jesus Caraca, mano Eu tinha que ter ido esse gol, mano Isso é um golaço Na moral Eu sou dois golaços Só em um tempo Ele ficou diferenciado, né Vai ser muito louco O goleiro recuou O que eu quis fazer Tá bom É certo Estou achando que o goleiro ia Vai para lá e voltar E não conseguiu fazer nada O Baker, cruzamento O Dakimov vacilou demais, velho Caraca, mano Aquas Ferrou de vez, hein Ferrou de vez, mano E aí O Dakimov vacilou demais, cara É só segurar E tá lá 1x1 o golte, cara Eu nem vi quanto é que foi o jogo da Inter Se a gente estiver ganhando, ferrou demais, cara Porque a marcação tá pesada O que eu vou fazer nesse jogo aí Olha só Boa, Dakimov Monstrão Boa Aê Falta ali, velho Ah, filho da mãe zagueiro O cara sabe tudinho o que eu vou fazer Ah, velho, ferrou de empatar, velho Ah, marca, Kaiser Pogba Pogba Calma, calma, calma Isso, muito bom Ah, Caetano Pogba faz uma jogada dessa pra tu fazer isso, cara Não, gente Pega, 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 cara Ah, já era, já era Valente, mais esperança Parece que eu consegui fazer uma jogada muito cabulosa aqui, velho Poxa Pogba Não tá dando não, cara Pogba Esse, esse era o gol Era o gol, mano Finalizar de vez Isso que é ruim, a máquina joga demais Pra ele não joga pra gente Calma, calma, calma Sou eu aqui Vem, marca Marca, marca Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Meu Deus Boa, mano Ah, achei que não ia conseguir, velho Nossa Ainda, mano Se não tivesse cortado ali, cara Ia dar merda, hein Caraca Expira fundo Expira fundo, mano Calma, foi gol Estou tendo um certo presentimento do que o técnico vai me tirar ainda desse jogo Não, vou tirar, não O finalzinho, cara Ó, crescimo já Muito bom Uma bola roubada de novo Eu acho que foi roubado, quer dizer Não sei se o cara tocou Você criou um balde de água fria no No parma e conseguimos Recuperar a liderança ali, cara É complicado É difícil mesmo Final de temporada Ainda mais com um pontinho só De diferença no segundo lugar Ah, Inter ganhou de novo Sabia, só podia estar acontecendo isso mesmo Assistência está difícil Bater a meta de 4º gol também Mas pelo menos a liderança está pegando, velho Eu não vou conseguir dar assistência, não Está muito complicado isso aí Vamos ver Beleza, mano Você tinha Verde o jogo mais complicado ainda, cara Vamos voltar lá para o Atemio Frank Jogar contra a Fiorentina agora E depois a gente finalizar o Livorno, beleza? Ai, ai, vamos ver quando a gente vai jogar, cara A gente precisa torcer muito para uma derrota deles Atalanta, mano Como assim, não Napoli Aqui é a chance deles perderem, velho No último jogo lá Mas a gente pode depender disso não, velho Vamos começar ganhando já Vamos decidir o jogo no primeiro No primeiro ataque? Vamos decidir, vamos decidir Vamos Eu creio que a gente vai decidir esse jogo no primeiro ataque, cara A pressa de decidir o jogo É que vai decidir o jogo, mano Então vamos lá Tá pegando essa torcida Saudações calorosas estão com Pedro Sousa Acompanhado por Luís Freitas Lobo Irá fazer análise aos lanços do jogo de hoje Olá Pedro Deixa-me também desejar as boas-vindas aos nossos espectadores É um prazer estar aqui Mano, Fiorentina, coitado Tô com pena Décimo nono, velho Aplicado, hein Vamos lá então, né, velho Ui Mair Gomes Velicundia Savic Cambiasso Yaujic Autos jogadores reconhecidos aí Mas porém Estão velhos, né Gianluca Giradini Ao Hábito de hoje Vamos lá então Tinha que tá Nicola Ritzoli aí, né Quem conhece o Nicola Ritzoli Grande Hábito Vamos lá então Viu contra o Fiorentina Fora de casa Decidiu o jogo no primeiro ataque Vamos ver se dá Se eu pegar a bola Eu vou até decidir o jogo já, mano Todas as vezes A gente tá Vou dar o meu melhor Vou me limitar, velho Mas Vou já definir o primeiro O primeiro ataque Ó, peguei já Passei de um otário Ó, Kaiser Deixei pra tu Resolve Que que eu falei, mano Que que eu falei Pô No primeiro ataque Eu vou definir isso daí, mano Se eu pegar a bola Tá sendo o primeiro ataque Eu falei Pô Vamos, rapaz 1x0 Aqui É Juve Mais uma assistência Tá lá 1x0 Em cima da Fiorentina Tão muito tranquilo já Muito tranquilo mesmo Aqui mesmo Nossa No travessão, velho Olha isso Caramba, hein Deu sorte agora Deu sorte agora Fiorentina Fiore Ó, ó, ó Uh, quase Boa Saterite, né Aqui mesmo O goleiro pegou, mano Boa Bom, pelo menos Pelo menos eu tô sendo Pelo menos eu tô concluindo Todos os meus ataques, né É a parte que eu tô fazendo, cara Olha o Vocona Boa Aqui tem zaga, mano Aqui tem zaga Vamos lá Boa Jovinco, calma Não, gente Tira, 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 tira Boa, goleiro Isso aí Safe Acabou o primeiro tempo Vamos ficar de boa, hein Isso aí Boa, hein Tenta perdendo pro Atalanta, velho Por enquanto, por enquanto Vamos lá, vamos lá, velho Tá ficando apertado Vamos lá, vamos lá Oh, velho Quem tá sofrendo gol nesses últimos jogos Tá ficando chato, hein, cara O goleiro não tá pulando Não tá pulando, mate Deixando muito a desejar E a zaga também Justo nos últimos jogos, cara O regeu é isso daí, time Vamos lá, vamos lá Olha lá, gol de cara 1x1 Mário Gomes Toma Eu resolvo, mano Eu resolvo Todos os ataques Concluídos Nesse jogo Meu foram até agora, hein Todos os ataques Nenhum Eu não finalizei Ou consegui dar uma assistência Todos foram concluídos E tá lá 2x1 O cara empata Nós faz Estamos na frente No placar de novo 2x1 Boa Jogada Mas o cara é mais baixo Que não sei o que Maher Impedido É, filhote Esses são os momentos Que não passa nem agulha Tá complicado, hein A zaga não tá Sendo aquelas zaga De metade da temporada De início da temporada Tá ligado Não tá sendo aquelas zaga favorável Não, mano Bora, 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 bora Isso Aqui mesmo Não dá Já tava chegando Ah, por que, velho Esses caras são um vacilão, hein Mano Vou te pegar, quadrado Vou te pegar Ah Não Yaltang Não, não Cara Não Cara Daquimov Tá vacilando Muito, velho Jesus Lauge Aqui, jogo também Tá vacilando demais Daquimov, cara Center virou Isso é ferrado Oi Olha só Pô Daquimov Pra lá, velho Fez palma Aqui na frente Tá aí Coutinho Cara Jurentina De empate Dois a dois Cara Camisa vinte e dois E fez dois a dois É Mais um jogo Pra resolver no final Se der Claro Tem mesmo Nossa Eu não acredito Que não foi, cara Não tinha ninguém Pra dar esse terço Todo mundo fechado Complicou Complicou demais Aqui mesmo Ah, velho Não tem que ser agora, hein O jogo também não empatado Foi uma magnífica Partida de futebol Para os adeptos Mas a equipa Não conseguiu a vitória Apesar todo o tempo Do jogo Ah, ainda bem, mano Ainda bem Mas o que aconteceu, cara O Fiorentino fez de tudo Pra gente Pra gente Pra gente Não ser campeão, cara Claro que eles Tem o objetivo deles Mas Complicou, hein, cara Ah, beleza Um empate Que já deixa a gente Completamente Campeão, velho Dependendo do nosso saldo de gol Mano, que jogo foi esse, hein, cara Que jogo foi esse Contra o Fiorentino, cara Simplesmente Acho que foi melhor Esse não Esse foi o melhor jogo Da temporada Até agora, mano Sério Em questão de Os dois times jogarem, sabe Mas eu sei que foi Bastou do goleiro Os dois gols, mas Foi um jogaço E agora, né, cara Último jogo aí A gente vai jogar Contra o Livorno, né Fora de casa E a Inter vai jogar Contra o Napoli, cara E agora O que a gente deve fazer É guardar Se a gente empatar A gente é campeão A gente não Claro que a gente não vai Vai ficar Dependendo do empate Mas a gente empatar é campeão Por conta do saldo de gol, né Então isso já É ótimo, cara É ótimo Vamos lá, então Independente do resultado de lá A não ser que eles metam 12, né 12 a 0 Aí Aí Se a gente empatar Eles ganharem Eles são campeão E o Llorente Se aposentou Aos 37 anos Último jogo Da Série A Team A Precim Porque esse vai ser Meu último jogo Pela Juventus Vamos lá Saudações calorosas Estão com Pedro Sousa Acompanhado por Luís Freitas Lobo Irá fazer análise Aos lanços do jogo De hoje Olá Pedro É fantástico estar aqui hoje Está um grande ambiente Num grande jogo Isto está um clima De pura adrenalina A vontade de decidir O campeonato É tão grande Que está perfeitamente Estampada Na cara dos jogadores Dois grandes rivais Que hoje se enfrentam Como tantas vezes Aconteceu no passado Muita emoção Os habituais jogos Psicológicos Mas é aquilo que os jogadores Farão no relevado Que decide o desfecho final Luís Que achas que vamos ter aqui hoje? Penso que hoje O segredo estará Nas linhas defensivas A forma de defender Vai ser fundamental Para encontrar o vencedor Começa o jogo E apoio é coisa Que não falta Às duas equipas Há uma enorme expectativa Isso falta muito no FIFA Né cara Essa entrada Longa Sei lá Eu não sei se você Tipo com a narração E tudo Sabe A narração do FIFA Ele também tem Essa narração especial De quando você vai ser campeão E tal Mas é muito curta Entre a cena de entrada Também Ia ser mais longa né Ambas as coisas Falta Não Eu não chutei Porque o cara fica na frente Certeza Ó Ó Kaiser Bateu pro Uh Achei que tinha sido Cara Eu achei que tinha sido Tá de boa Vamos lá Cara deixou a minha marcação Ó Coltaram o Lorente Pra jogar Último jogo dele Ah mas Não é por isso Tá fazendo isso Porque tem o último jogo Acho que vai fazer qualquer coisa Aqui Pois assim também Eu faria aqui Meu último jogo Pela Juventus Também Eu e vocês Somos iguais Toma Valeu pela assistência Parece que ele até me escutou E tal Lá mano Uh A zero Talvez o gol do título Se o goleiro não vacilar de novo Os três gols que a gente chamou hoje Foi O vacilo do goleiro Espero que hoje não seja Com este desagrado que o público mostra Não está nada satisfeito com esta divisão Valeu o Lorente Pela grande assistência Mano Acho que não vou contar não Porque o cara não tá aqui na bola Deixa eu ver Mas eu considero sim Olha lá Um a zero são do Blivorno E contou com uma assistência Parabéns Agora eu preciso dar uma assistência Né cara Se o Quinteiro ainda está com 11 Se eu dar mais uma assistência Eu sou líder em assistência do campeonato Omar Ah Diviou Duas vezes Caraca Diviou no Lorente Será que é esse gol? Não sei Deve ter feito Ia ser duas assistências do Lorente Nossa Que drible Ah Mano O cara apareceu ali do nada Tinha que ele ficar atrás do Lorente Pra sempre Kaiser faz Faz Uh Boa 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 Mas ele finalizou De cabeça Toma Valeu pela assistência Quem foi Pogba? Não sei Mas tá lá 2 a 0 Foi Pogba mesmo Pogmito Mitubal ou Pogmito? Ah eu não sei né É o seu segundo gol hoje Vai tornar tudo incrivelmente fácil 2 a 0 Campeões né velho Certeza 100% Foi Pogba mesmo Olha lá Um de gol 2 a 0 Campeões hein Kaiser Kaiser Fight Boa Kaiser Tem gente muito bom Mano Sinceramente Um jogador que deveria ser atacante Essa finalização Massa que ele tem Não desperdiça na cara do gol Tá lá Kaiser mais uma vez 3 a 0 3 a 0 Nossa Agora tu cata né Agora tu não precisava tanto se esforçar Agora ele já cata né Samy é meu hobby Revo a bola com ele Recupera a bola Pode tentar cruzar daqui Está na área Kaiser? Ah Ah Kaiser Eu não acredito que tu não fez cara Atrave velho Cara eu seria líder em assistência se tu fizesse isso cara Nossa Busquei tanto Eu vou ver se na edição eu deixo a jogada desde o início pra você ver né O que que eu fiz ali cara E aí cara Será que dá tempo? A streak O que que eu busco agora? Assistência? Ou Ou a meta de 4 gols? Surge um grande ponto de interrogação agora Vamos ver Fala 3 minutos Vou fazer o que der Se der né Eu vou fazer o que eu fiz aqui É o contra-gulpe Boa Ó Ó Ó Caraca não consigo fazer em um dos dois Ah Dava tempo Faz 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 Kaiser Doblete mano 5 a 0 5 a 0 Mano Sabe o que eu tentei da assistência? Na hora eu lembrei que A temporada não acabou né E eu posso dar Eu posso fazer 4 gols pela seleção né Então Eu deixei meio que de lado Isso aí Kaiser mitou hein Tá lá 5 a 0 Mano Evento uma goleada bizarra também né Velho Não assistiu do que ele era um Foi não Ele parou ali Por um pouquinho Não é gol Mas tá lá Kaiser Doblete aí Fazendo dois gols Moleque Insano Vai acabar Vai acabar Acabar Acabou Olha esse O O que ele era roubar a série E chegava a tempo Tá aí mano Campeões Da série ATIM Boa Doblete Aí Teremos os jogadores Da temporada Só que não Pogba jogou Também Muito bem Não sei nem definir Quem é melhor O Kaiser Ou o Pogba Mas finalmente São campeões Só futebol Para conseguir transmitir Estas emoções A atmosfera que se vive No estádio É fantástico Neste momento Bugado Não vendo medalha Está aí cara Campeões da série ATIM Novamente Agora com a Juventus Ganhei pela Inter na primeira vez Agora com a Juventus Merecido Mais que merecido Muito bom Esse episódio Foi top demais Como a Copa América Agora né Vamos ver se a gente Consegue ser tricampeão Três vezes em seguida Mano Da Copa América Xeraz Olha o integrão do Napoli Se a gente independência disso Se bem que Empate também Não ia cair nada mal Aí Lorente Conseguiu encerrar Sua carreira Dando uma assistência Eu consegui Encerrar minha Participação aqui na Juventus Contrarre gol Embora eu não consegui Ser o líder em assistência Faltou uma assistência Só cara O Kaiser Quase que fez assistência Tirou 7,5 Parabéns Jogasse também Do Kaiser E é isso aí Muito bom Gostei da Juventus Mas O ponto negativo É que deixou Muito a desejar E ceder a posse de bola Para o time adversário Isso matou muita gente Nessa temporada Sério Alto jogo Que a gente podia ter ganhado A gente perdeu O caso disso Negói de posse de bola Da que move Nesse fala Atuação Muito boa Não é melhor que Courtois Mas Foi muito boa Atuação dele Cara Eu gostei O goleiro muito bom Deixa eu desejar Só no finalzinho Nesses jogos Mas acontece O goleiro tem fases Também Vai ser para sempre Que eles vão ser bons E tá aí 88 pontos 2 pontos na frente Da Inter de Milão Conseguimos ganhar Essa bagaça Muito obrigado Lucas Biglia Lucas Biglia O melhor do mundo O melhor do mundo né Mas infelizmente Não consegui Mas beleza Assim Que a gente vai ser Uma nação Do Playstation 2 Beleza É nóis Valeu Falou Muito obrigado Quem assistiu até agora É nóis Tamo junto Que a gente vai ter